Dia dos Namorados é no Frasqueirão. Torcida Alvinegra, venha fazer a diferença. Traga a sua torcida. Tante junto, nós jogaremos por vocês. Galera, dia dos namorados. Aproveite e traga o seu amor. Chegou a hora de somar suas paixões. Jogamos junto. Bora, BC! É nesta sexta, dia 12, 19h30, no Frasqueirão. Você fará a diferença. É nesta sexta, dia 12, 19h30.